Não há mais discussão de desenvolvimento sem sustentabilidade. Não somos nós que vamos dizer e nem com os nossos racismos. É a ciência que vai nos colocar. Primeiro ponto, por que não há desenvolvimento sem sustentabilidade? E sustentabilidade tem três grandes eixos. A biodiversidade, a preservação, o balanço de carbono, e a mudança climática talvez seja atrevada diretamente a esse balanço, e água. E a grande discussão que eu sempre coloquei para o Estado é que nós não podemos mais discutir isso sem conectar com a valoração, com o econômico. Não há que se discutir preservação do Pantanal, do Cerrado ou de qualquer outro bioma sem levar em consideração o valor em que isso está colocado, não só para a sociedade, mas quem detém a responsabilidade de manter essa situação posta. Preservação, produção e economia andam de mãos dadas e juntas. E é aqui o ambiente para a gente se discutir, todo e qualquer tipo de ação nesse sentido. O que nós colocamos para Mato Grosso do Sul, como sendo um Estado de referência para o desenvolvimento com sustentabilidade, gerando emprego, renda, preservação... E aí